A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Bom, como eu falei pra vocês agora há pouco, nós vamos conversar com a editora adjunta de atualidades e de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira, que traz pra gente essa informação que deixa todo mundo de olho aberto, né Cíntia? De olho é um arregalado, né? O custo de vida em Belo Horizonte aumentou mais do que o do Brasil desde a era do Plano Real, desde a implementação do Plano Real. Seja bem-vinda mais uma vez, Cíntia. Ótima noite. Oi, boa noite, Flávio. Boa noite, ouvintes. Pois é, o IPAD, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, verificou, fez as contas e verificou que a inflação ao longo de 30 anos, né, entre junho de 1994 e junho agora, a inflação no Brasil foi de 708%, mas a média em Belo Horizonte foi de 789,93%, bem acima, né? Muito. E o que acontece? Aí a gente vai ver algumas coisas que mostram como a inflação em Belo Horizonte foi marcante. A passagem de ônibus, por exemplo, em 94, ela custava 35 centavos. Eu lembro que ela demorou para subir, porque em 95 eu passei a andar de ônibus, eu lembro que a gente ficou um tempão andando com a passagem de 35 centavos. E só que naquela época havia todo um projeto ali para não deixar a inflação voltar, né? Então, muita coisa, havia, estavam ali segurando os preços, né? Mas houve um momento que não tinha mais muito o que fazer, os preços foram subindo. A passagem hoje é de 5,25, um aumento de 1.400% em 30 anos. Ou seja, um pouco menos do que o dobro da inflação média em Belo Horizonte, né? Caramba. A cesta básica em Belo Horizonte, ela subiu 1.247% em 30 anos. Então, o que acontece? Belo Horizonte hoje, das 11 capitais analisadas pelo IBGE todo mês sobre a inflação, é a região metropolitana que tem a maior inflação e acima de 5%, ou seja, acima da média nacional. Lembrando que o IPCA de maio tinha sido 3,93%. O que acontece? Belo Horizonte, há alguns meses, é a cidade que registra a pior inflação, é a cidade com a inflação maior do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro. E no IPCA 15, que saiu essa semana, estava acima até mesmo de Porto Alegre. Caramba. Porto Alegre, todo mundo imagina que a inflação vai ficar muito alta, porque há uma escassez de alimentos, né? Uma escassez das mais diferentes coisas que fazem com que o preço suba. E ainda assim, Belo Horizonte teve uma inflação maior. Nós ainda precisamos analisar com calma. Não há uma resposta fácil do porquê Belo Horizonte está com a inflação tão alta, e não só de agora, mas há mais tempo. O que eu, como repórter, já apurei, e eu como leitora já vi e tudo mais, o que é mais complicado é o aluguel mesmo. Aluguel e preço de imóvel. Belo Horizonte é uma cidade em que a classe média, especialmente a classe média alta, está concentrada em torno do centro da cidade. E as pessoas mais pobres vão ficando para a periferia, especialmente de outras cidades. O mais comum é que as pessoas mais pobres morem em Ribeirão das Neves, em Santa Luzia, Vespasiano, Contagem. Então, essa coisa do valor do imóvel que expulsa as pessoas mais pobres, faz com que tudo fique muito mais caro. Porque, se você vai abrir um sacolão lá no centro, você vai pagar um aluguel muito caro, e depois você tem que repassar esse valor para o alimento que você vai vender, por exemplo. Não é à toa que o posto de gasolina da Zona Sul vende a gasolina mais cara do que na região Oeste, por exemplo. Então, eu acredito que essa questão imobiliária seja um grande diferencial da cidade em relação a outras cidades. Porque, às vezes, muitas vezes, já são muito caras. Não estão ficando mais caras, são muito caras. Mas vamos lembrar que a inflação, dessa que eu falei da passagem de 1.400%, ainda é muito menor do que a hiperinflação que a gente vivia até 1993. Em 1993, a inflação foi de 2.000%. E são dados, assim, que naquela época era terrível, né? Não, era outra vida. Uma vida que nós vamos contar, num super especial que vai sair na segunda-feira, aniversário do Real. Eu já estou fazendo spoiler. A nossa equipe prepara um caderno especial com 12 páginas, várias reportagens para o portal, vídeo, matérias para a rádio. Está bem completo o nosso material, tá? Então, na segunda-feira. Isso, na segunda-feira, 1º de julho, porque é o aniversário do Real. 30 anos do Real. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL